Abertura 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 Eu não posso esquecer do outro maldito Cada noite nunca que ninguém enxerga Vivo na caixama, na peça e julga a monta Enquanto o futebol sem minha vista O coração perigo sem algo que esfora Acabou de ver o sangue reto as noxam A fila saca banho, tudo é saudade Bem, eu fui cantado pela tal e paixão Vou beber a mazenda, não quero mais saber O parabéns de mal no país Eu não fui ver meu carinha até nos caralhos E não posso ver nos rasgueiros Eu sempre fiz O bem de Pinheiro, que escreveu meu nome Eu mandei a ruta e fiz uma franqueira A chama-se de uma camassa, como eu faço? O cego que eu sou desse meio A fumaça, como eu faço? Pelas as que ficaram da última vez Talvez eu acreditar Campeonete branca, cruzão, pata-vão Mas o bebê é do mundo e nunca mais voltar Vou beber a mazenda, não quero mais saber O país, o mal do país Eu não estou vendo os brincadeiros Eu não estou vendo os caras Eu não estou vendo os caras Eu sempre fiz O bem de Pinheiro, que escreveu meu nome Eu mandei a ruta e fiz uma franqueira A chama-se de uma camassa, como eu faço? A chama-se de uma camassa, como eu faço? Eu não estou vendo a mazenda, não quero mais saber O que eu faço? Eu não estou vendo a mazenda, não quero mais saber Eu não estou vendo a mazenda, não quero mais saber A carona se prende a cruzão, pata-vão Não estou vendo a mazenda, não quero mais saber Si, pera-vão Libe a militão, kunna mais saber Ai-pum e algo André Ai-pum 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 Obrigado.